E a partir de hoje tem mudança no trânsito de Prudente, o limite de velocidade das lombadas eletrônicas da cidade passa de 40 para 50 km por hora. É uma alteração que veio depois de muitas e muitas críticas dos motoristas. A mudança vale para os dois pontos de lombada eletrônica, na Avenida Manuel Goulart, no cruzamento com a rua José Dias Sintra e na Avenida 14 de Setembro. Os motoristas diziam que 40 km por hora era pouco e confundia, já que para toda a extensão das avenidas, o limite de velocidade era de 60 km por hora. A redução era considerada muito drástica. Segundo a Prefeitura, se houver crescimento de acidentes nesses pontos, a velocidade pode, sim, ser reduzida novamente. Desde o início do funcionamento dos radares, o volume de multas chama a atenção. Em maio e junho, segundo a CEMOB, foram mais de 20 mil multas. O valor mínimo é de R$ 130,00, que vai aumentando de acordo com a velocidade excedida. É, mas é importante aí nesse ponto da Manuel Goulart, gente, que inclusive exatamente nesse trecho, aqui próximo à Casa Lotérica, já tivemos mortes, inclusive, viu? Já tivemos mortes que nós mostramos para vocês aí de casa, de motociclistas ali, pessoas que foram cruzar a avenida, motociclista que vinha ali e foi atingido. Então, sim, é um ponto delicado, é um ponto que merece monitoramento e a Prefeitura vai continuar ali entendendo como é que funciona a dinâmica do trânsito nesse local. E como aí a gente trouxe na reportagem, tudo isso pode mudar. Por enquanto, continua assim, 50 km por hora.